E aí, Camboi de YouTube, tranquilo? Olha o que é que o Saulo veio fazer aqui. Ele encontrou aí a Kai Skin. Ele veio colocar ali, ó, esse adesivo aqui, da Rota 66. Muito massa, velho. E aí a bike dele, ó. Quase o mesmo ronco. Só que aqui é mais forte, né? Achou, não foi? Achou igual, né? Tá linda, velho. Bora lá. Tá linda, velho. Tá linda, velho. Tá linda, velho. Tchau, tchau. 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 Ficou muito lindo, velho. Ixi, e lá, velho. É, velho. Aqui todo mundo para, viu? Aí levei um cortezinho no dedo chato para aqui. Nossa. Mano. Eu faço para você. Vamos lá. 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 Ele fez o Power Code lá no Scott, onde eu fiz a Maria Bonita. Ficou lindo, velho. Ficou perfeita a cor. 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 Não gostei de andar de lado do caminhão, velho. Olha. Olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você tem que saber seguir a pessoa. Eu sou bom de seguir. O cara pode fazer o que quiser na minha frente. Eu vou estar na cola dele. Tem que ter experiência, né? Vamos lá. Esse escapamento dele ficou show. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não estou usando o plugue, bicho. Agora, nossa, a diferença é muito grande. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.